Gente, nós estamos aqui com a doutora Rana Nogueira, ela é dermatologista e a gente tá ao vivo também no 30279622. Tudo bem, doutora Rana? Tudo ótimo. Bem-vinda, viu? Obrigada, obrigada pelo convite. Vamos falar das rosáceas? Vamos falar das rosáceas. Agora que esse tempo seco aumenta, doutora? Aumenta, aumenta sim. Então a rosácea, ela tem uns gatilhos e um deles tá relacionado realmente com a temperatura. Então extremos de temperatura sempre vão ser um gatilho pra quem sofre com essa rosácea. Vamos entender então desses fatores e surgimento das rosáceas, gente, que inclusive no rosto isso incomoda muito. Primeiro, vamos lá, falando dos fatores. Olha, a exposição solar é um fator de surgimento. A gente vai falar daqui a pouquinho do estresse emocional, do cansaço, vocês vão entender. Também pode provocar rosáceas, o vento e exercício físico também é um dos fatores. O exercício físico intenso, porque a rosácea é uma doença vascular inflamatória. Então geralmente esse paciente, ele tem uns vazinhos mais dilatados na face. E aí com o exercício físico mais intenso, isso pode se acentuar. Então a pessoa vai ver que fica mais rosado, às vezes uma sensação de mais quente. Dependendo até do grau da rosácea, a gente pode ter algumas bolinhas que se assemelham até a acne. Olha aí, então se você tem, preste atenção aqui. Tem mais fatores, não são só esses não. Olha, de surgimento da rosácea. Olha lá, você que bebe, agora final de semana o consumo do álcool aumenta. No frio, banhos muito quentes, o clima frio, o alimento condimentado. Olha aí a alimentação e a umidade, quando é muita, também dá rosácea. Exatamente, esses extremos, eles facilitam. E falando do consumo de álcool, tem, dentre as bebidas alcoólicas, uma que é bem comum de dar esses sintomas da rosácea, que é o vinho. Então, muitas vezes, quem tem hábito de beber vinho vai sentir mais que, na hora, já fica com o rosto mais quente, mais vermelho. E no dia seguinte, tende a ficar com o rosto mais inflamado. Então, começa a aparecer, né? Todos os sintomas, as espinhas, tipo espinhazinhas, né? Que não são, se assemelham muito. Então, quando bebe o vinho, assim, é bem comum. Também aumenta. Vamos aos sintomas, então, para entender? Você falou que parece uma espinhazinha, mas não é. Exato, não, não é. Vamos mostrar, olha ali. Essas, chama pápulas, pústulas, é isso? Pápulas e pústulas. Então, as pápulas são as bolinhas. E quando elas já têm um fundinho amarelo, como se semelhasse a pus, elas são as pústulas. Então, por isso que eu falo que lembra acne, mas não é. Ela faz parte, realmente, do sintoma da rosácea. A gente viu ali problemas oculares? A gente pode ter, dentro das classificações da rosácea, uma rosácea ocular. Então, aí, o oftalmologista vai ajudar a dar esse diagnóstico, mas, geralmente, a pessoa sente o quê? O olho mais seco, vermelhidão, uma irritação com maior frequência. Nesse caso, é legal o oftalmologista para fazer esse diagnóstico. Vamos repetir a telinha dos sintomas? Porque tinha várias ali que a gente quer comentar, desses sintomas das rosáceas. Olha, os vasos sanguíneos visíveis que você falou, esses oculares que você acabou de explicar, a pele irritada, que eu acho que ele, como a imagem bem mostra, aparece em todo o rosto, né? E a vermelhidão. Se a gente olhar esse desenho desses sintomas, essas são as regiões onde mais aparece a rosácea ou são as regiões onde só aparece a rosácea, só no rosto? É, o local que mais aparece é na parte central. Então, área no nariz, aqui na bochechinha e aí algumas pessoas tendem a ter nessa região e no mento, né? Então, realmente, é a parte mais central da face que se manifestam os sintomas da rosácea. Daqui a pouquinho a gente vai tirar as dúvidas, tá bom? Que tá chegando pra gente no WhatsApp sobre as rosáceas. Vamos aos tipos agora? Olha quanta coisa, tá vendo? Tipos, aonde aparece, quais são as causas. Vascular, tem rosácea que é inflamatória e, como você já explicou, a ocular. Então, todas elas são tipos diferentes de rosácea. Isso, e aí a vascular tende a ser a mais comum e a mais branda. Então, é aquele paciente que sente que tá mais quentinho e vermelho. E as inflamatórias, aí realmente é o rosto bem mais inflamado, é o paciente que já vai realmente procurar o dermato. Muitas vezes, a pessoa que tem só a vermelhidão demora a descobrir, porque acha que é normal. É, e tratamento? Temos tratamento. Então, dependendo desse tipo, a gente vai tipificar a rosácea. É medicamento? É, o tópico e laser também ajuda bastante. Ah, então toma remedinho, faz o laser, passa a pomadinha? Passa, toma. Sabonetinho? Exatamente. Ou seja, é um skincare específico. Exatamente, até porque tem um ácaro que ele contribui para a piora da rosácea. Então, a gente precisa colocar um medicamento específico para esse ácaro e ele realmente é feito de forma tópica. Tem cura ou controle? Controle. Então, a rosácea não tem cura, mas tem um controle bem eficiente. Então, tendo ali um acompanhamento com o dermato, consegue ter uma vida bem tranquila, sem repercutir. Eu tenho rosácea no inverno, vixi, meu rosto queima. E eu falo, ai, minha rosácea está inflamada nos dias mais frios. Vamos às participações, ó, está chegando para a gente. 30, 27, 9, 6, 22, a gente está ao vivo, viu? Feriadão. Na pele morena, é mais fácil desenvolver a rosácea? A Juliana pergunta para a gente, ela é da Zona 2. Na verdade, é o contrário. A pele que mais fácil é a pele branca. Então, é mais difícil quem tem pele morena ter rosácea. Ah, é o contrário. É o contrário. É incomum. Pode ter, mas não é comum. Vamos lá, mais uma que a gente tem aqui. Olha, quem tem rosácea pode fazer laser para tratar o envelhecimento? É a Sônia da Vila Operária. São lasers diferentes ou é o mesmo? É, pode fazer. São protocolos diferentes. Geralmente, o laser para rosácea, a gente vai focar nos vazinhos específicos. E o rejuvenescimento na pele como um todo. Pode realizar? Pode. Só que precisa realmente estar com um dermatologista, porque tem uma limitação até onde ir, para a gente não agredir demais essa pele que é sensível. Vamos lá, mais uma. No 30279622 da Suzana de Apucarana. Eu tenho rosácea, faço tratamento desde a adolescência. Faço todos esses tratamentos que você está falando, que foram comentados. Agora, minha pele está ótima. Olha aí, a Suzana. Deu resultado, né, Suzana? Então, funciona. Funciona muito. A gente tem resultados maravilhosos. Tem como controlar de forma eficiente a rosácea.